E com relação a Taesa, eu vi que você fez um vídeo falando sobre, muita gente gosta de Taesa também, quer saber. Ótima pergunta, cara. E eu queria até dar um passo atrás aqui, e eu acho que o investidor não pode ser um torcedor, entendeu? Ele tem que ser frio, isso aqui é negócios, isso aqui é número. E eu indiquei Taesa lá atrás, não me arrependo, foi um bom negócio, estava mal precificado na época. E a gente tem participação, nós somos donos de um site chamado Status Invest. E a gente consegue ver um pouco o comportamento do usuário lá no site, mapa de calor e tal. E o que a gente percebeu é que o investidor pessoa física, ele olha muito dividendo. Ele vê um dividendo alto, ele parece uma formiga em direção ao açúcar. E eu não acho que essa é a melhor forma de você analisar em alguns casos. Como é o caso de uma empresa concessionária. Você tem que calcular a TIR Futura. Eu sei que o que eu estou falando talvez seja uma análise um pouco mais complexa e dá muito mais trabalho. Você tem que ver o período de concessão, tentar trazer os fluxos futuros até o período de concessão. É um trabalho maior. Porque a empresa deve ter, sei lá, dezenas de concessões ali. Você tem que fazer uma a uma, trazer o fluxo futuro a valor presente, estimar a possibilidade dela renovar essas concessões. Tem que estimar margem no meio do caminho. Tem riscos de um governante vir e mudar de ideia de contratos que foram feitos. É raro, mas pode acontecer. Então você tem que botar tudo isso no preço. As pessoas muitas vezes vão lá e olham o yield. E o yield da Taesa, nos últimos anos, ele foi muito bom. Não dá para negar. Só que na hora que você dirige o carro olhando no retrovisor, você pode não estar vendo o que está para acontecer para frente. E tem ali um muro na frente, que é o vencimento dessas concessões. E não tem problema as concessões vencerem. É algo natural. Mas você tem que precificar o seu ativo, ou precificar este ativo, de acordo com a duração até o final do contrato e não olhar o dividendo dos últimos 12 meses. Então, a recomendação que eu dou para as pessoas é olhem para frente. E eu não estou querendo ofender a empresa. A própria empresa, a gente tem uma ótima relação, em relação de investidores. Já indicamos no futuro. No preço certo, podemos indicar. Não tem nenhum problema com a empresa em si. Só que eu acho que, em algum momento, a ação estava tão valorizada que não estava precificando adequadamente a duração desses contratos. E o que a gente viu é que, nos últimos anos, foi uma empresa que atraiu muitos investidores. A base de pessoas físicas cresceu muito. E eu acho que esses investidores foram atraídos por um motivo errado. O dividendo. E o que eu acho curioso é que, quando eu falo isso, o cara fica bravo comigo. O cara é torcedor da empresa. Ele não está analisando o que pode acontecer, não está analisando os números. Exato. Então, eu quero ser super respeitoso com o acionista de Itaís. É uma excelente empresa. Não tem nada de errado nela em si. O que eu acho é que, muitas vezes, a empresa foi mal precificada por alguns investidores que só olharam o dividend yield. Então, não atirem no mensageiro. Analisem a mensagem. Vejam se o que eu estou falando faz sentido. E daí a gente pode argumentar em base nesses argumentos que foram apresentados aqui. Sobretudo da duração dos contratos. E não tacar tomate na pessoa que está trazendo a má notícia. Então, no final das contas, você considera uma boa empresa, mas a questão mesmo é o preço. É o preço, lógico. Exatamente isso. Um excelente ativo. O resultado está aí. Só para você ver a evolução da cotação ao longo do tempo. A ajustada a dividendos foi uma empresa que criou muita riqueza aos seus investidores ao longo do tempo. Só que eu acho que, hoje, nesse atual patamar, até caiu um pouco. Então, eu acho que o mercado já está percebendo um pouco do que a gente tem falado. Então, se cair mais, talvez a gente até falte a indicar. Mas eu acho que, quando a gente começou a falar lá atrás disso, o preço estava acima do patamar atual e estava precificando quase que a taxa interna de retorno muito parecida com o título público de mesma duração. Para um negócio que tem risco. Não faz sentido você investir em um ativo que tem risco, ainda que seja baixo, e ter a mesma rentabilidade do que um ativo que não tem risco. Essa é a nossa visão. E com relação a empresas que você não investe? Então, você fala, não, aqui eu não botaria meu dinheiro com toda a experiência e tempo do mercado que eu tenho. É raro ter um setor que eu não investiria. Talvez aviação. Podemos falar um pouquinho disso. Mas tem condições que eu acho que seriam muito difíceis de eu investir. Vou dar exemplos. Empresas que, historicamente, não geram caixa. Empresas que têm um endividamento muito alto frente ao valor dos seus ativos ou frente à sua geração de caixa. Empresas que fazem malabarismos contábeis. São empresas que eu não gostaria de investir. Empresas muito caras. Empresas que têm um múltiplo muito alto. Estão dando uma mel aos bois aqui. Uma relação preço-lucro ou preço-geração de caixa de 20 vezes o lucro ou a geração de caixa normalizado. Então, essas são algumas condições que eu nunca investi. E, às vezes, que eu investi, eu já investi em empresas que não geram caixa e eu me dei mal. Então, na vida, é importante você aprender com os erros e esse erro eu não cometo mais. Que o complicado acaba sendo de pegar uma empresa que não gera caixa ou de pegar uma empresa que está muito cara que estão precificando que ela vai crescer muito. Ela tem que entregar esse crescimento para conseguir se manter nesse patamar ou até crescer. Exatamente. Tem um estudo do Damodara muito interessante. O Damodara é o papa do valuation. Ele mostra que o crescimento das empresas ao longo do tempo e em um curto prazo, em cinco anos, converge com a média de PIB. É muito difícil uma empresa crescer mais que PIB durante muito tempo. Então, na hora que você compra uma empresa pagando um múltiplo muito alto... Vou dar um exemplo de uma NVIDIA. Eu não estou falando porque eu entraria short. Eu acho que você não comprar é diferente de você entrar vendido. Mas quando eu vejo uma NVIDIA valendo 40, 50 vezes receita, é um múltiplo que a empresa tem que crescer tanto que vai ser difícil ela entregar esse crescimento. Por quê? Porque, meu, competição existe. O pessoal vê a empresa valendo tanto. Nossa, essas empresas valem tanto. Vamos investir aqui. Exato. O próprio mercado já vê como uma oportunidade para gerar essa própria concorrência. Exato. Então, o que a gente já viu e vai continuar vendo é que segmentos que estão muito bem precificados tendem a atrair concorrentes. O que não falta é capital no mundo. Desde a bolha da internet, a gente viu que o que falta no mundo não é capital. Então, se tem algum segmento que está valorizado, vai vir capital querer aplicar ou nessa empresa ou em concorrentes que estão entrando nesse segmento. Então, ou essa empresa tem uma vantagem competitiva absurda que fica difícil de alguém entrar, ou vai entrar competidores e vão ganhar market share e o crescimento dessa empresa vai ser reduzido. Então, eu não gosto de investir em empresas com múltiplos muito altos porque tem que dar muita coisa certa para você não perder dinheiro. E muitas vezes a empresa se torna muito cara por conta da narrativa. Então, a narrativa de AI, por exemplo, cresceu e a NVIDIA cresceu também. Na bolha.com é a narrativa da internet. Qualquer empresa que tivesse internet ia crescer, consequentemente ficou tudo caro também. É muito comum as pessoas não se prenderem muito aos números e investirem com base em uma história.